As câmaras especializadas do CREA Minas são órgãos decisórios da estrutura básica do Conselho, que analisam, julgam e decidem em primeira instância os assuntos ligados ao âmbito de sua modalidade. Elas são um espaço para que os profissionais e as empresas se informem, tirem dúvidas e resolvam pendências no exercício de suas profissões e atividades. O coordenador da Câmara de Mecânica e Metalurgia de 2021, engenheiro mecânico Francis Saldanha, explica que os conselheiros desenvolvem suas atividades por meio de reuniões ordinárias e extraordinárias, realizadas conforme calendário homologado pelo Conselho. A rotina de trabalho é que nós temos reuniões dezenais aqui na sede, onde é feita a distribuição dos processos que ele vai analisar, vai relatar e trazer para os demais, para a gente colocar em votação, análise, discussões nessas reuniões sobre os focos da engenharia. Fazer o mapa de fiscalização para o ano, fazer o acompanhamento da fiscalização, a análise de todos esses processos que eu acabei de comentar. Esse é o papel do conselheiro aqui. Cabe aos membros das câmaras apreciar e decidir sobre o pedido de registro dos profissionais e a concessão de atribuições com base no que foi cursado por aquele profissional. A análise se dá sobre quais atividades técnicas aquele profissional pode se responsabilizar. O profissional que faz outros cursos relacionados à sua área, depois da graduação, pode solicitar extensão de atribuição. Essa análise é feita pelos conselheiros, que conferem toda a documentação e analisam os processos. Para o coordenador de 2021 da Câmara de Engenharia Química, engenheiro químico José Izaquiel Santos da Silva, esse é um papel muito importante. Um exemplo é, um engenheiro químico pode fazer um curso de especialização ou um curso de mestrado, de pós-graduação, em uma área diferente, que não está na estrutura do curso de engenharia química por si só. Então, essa atribuição não vem de forma automática. E o profissional faz essa solicitação de uma extensão de atribuição. A câmara analisa e concede, se for o caso. As câmaras são compostas por conselheiros, representantes de entidades de classe e instituições de ensino. O CRIAMINAS conta com oito câmaras especializadas de engenharia civil, elétrica, química, agrimensura, agronomia, segurança do trabalho, mecânica e metalurgia, geologia e engenharia de Minas.